O preço do ovo de Páscoa este ano está de assustar, mas quem quiser manter a tradição vai ter que bater perna e procurar melhores preços. Porque uma pesquisa do Procon encontrou variação de até 149% no valor do ovo de Páscoa. Nas gôndolas, eles aparecem de todos os tamanhos, uma variedade de cores e marcas. Mas o que preocupa mesmo são os preços. A pesquisa realizada pelo Procon Goiânia revelou uma variação de mais de 144% nos valores dos ovos de Páscoa. Ao todo, foram analisados 38 itens em 8 estabelecimentos. Uma das dicas é observar os possíveis brindes que estão dentro dos ovos, que podem aumentar o valor e ainda ter surpresas desagradáveis. Esse brinquedo tem uma variação absurda de 149%. E ainda tem um detalhe seguinte, quando você vê o brinquedo, nós temos que ter o cuidado de ver a origem desse brinquedo, qual o fabricante, se tem o selo do Inmetro. Caso o consumidor se sinta enganado ou teve algum prejuízo com a compra do ovo de Páscoa, ele deve imediatamente acionar o Procon. O produto estragado, o produto violado e um preço super exorbitante. Muitos consumidores estão assustados com os preços. A dica é pesquisar. Está extremamente salgado. Muito. Acho que vai ser difícil. Acho que nem as crianças vão ter um ovo de Páscoa, não. Está um pouquinho salgado. Não vai dar, não, esse ano. O jeito é isso, né? Dá uma pesquisada. Uma outra dica para fugir dos preços altos dos ovos de Páscoa nesta Páscoa é justamente comprá-los depois do Domingo de Páscoa. Isso mesmo. Em alguns estabelecimentos, os ovos podem cair o preço em até 50%. Se você for olhar o nosso campo religioso, Páscoa, ela não termina no único dia. Existe o período de Páscoa, ou seja, vai além do Domingo de Páscoa. Então, compre para depois, leve para seus amigos, depois que com certeza o preço vai cair. Tchau. 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 Tchau.